Oi gente, tudo bom? Hoje o vlog vai ser aqui na cozinha, como vocês viram eu vou preparar uma surpresa pro André. O aniversário dele foi ontem, mas ontem foi minha formatura, inclusive se vocês não assistiram o vídeo da minha formatura, eu fiz um arrume-se comigo e gravei algumas coisinhas, clica aqui no card pra você ir lá ver depois que terminar esse vídeo. Bom, como foi ontem, não deu, hoje também não vai dar porque vai ter um jantarzinho aqui em casa, então amanhã eu vou preparar essa surpresa pra ele, pra dar pra ele amanhã. Então vamos lá acrescentar uma bagunça, então vocês não liguem, tá? Tô com uma louça ali pra lavar, eu ia lavar agora, só que como eu vou sujar um monte de coisa ainda e eu tenho que fazer logo pra esperar esfriar, então eu vou fazer primeiro e aí depois eu já lavo tudo junto. Tava aqui já separando o que eu vou precisar. Essa receita que eu vou fazer é desse canal aqui, gente. Eu sou uma pessoa tão lesada que eu tive que colocar o negócio na TV pra não dar errado. Mas eu vou copiar a receita dessa mulher aqui, ó. Eu vou deixar aqui no link na descrição, gente, porque esse bolo tá com uma cara muito boa. E vai ser essa receita que eu vou fazer pra colocar ali na nossa caixa. Bom, gente, coloquei vocês aí. Agora bora fazer aqui a massa do bolo. Eu tô com muito medo de se dar ruim, meu Deus. Nossa, eu fiz de tudo, devia ter trocado, né? Tô de pijama, gente, demora. Vamos lá. Agora eu tenho que bater até ficar. Gente, eu nunca usei isso aqui antes de cortar, calma. Gente, eu decidi pegar o suporte daqui porque eu vi que é bem mais fácil mexer com o suporte. Porque o suporte roda, tá vendo? Então eu vou usar o suporte. Gente, agora a moça pediu pra eu colocar farinha de trigo e chocolate em pó. Ah, filha. Esse bolo vai ficar muito chique. Eu não uso nem chocolate em pó pra mim, eu faço com descau. Gente, a bagunça que tá essa cozinha... Não tá nem inscrito. Tá, beleza. Agora a gente vai fazer o nosso recheio do bolo. Então vamos lá. Gente, ó, saiu do forno. Ficou bem fininha, né? Como eu falei pra vocês, que provavelmente iria ficar. Porque a forma é muito grande. Mas não tem problema. Depois a gente só empilha, sabe? Sem problema nenhum. Dá super pra montar o bolo. Eu espero que esteja gostoso, né? Montar eu consigo. Agora estar gostoso, a gente... É outra história. E aqui tá o recheio. Eu embrulhei com o seu filme. Fiz uns furinhos pra não ficar abafando muito. E aí tem que esperar esfriar. Gente, tá meio que um bagunçado isso aqui. Assim, tá um pouquinho bagunçado, né? Mas ele tá bem molhadinho. Eu vou levar ele agora pra geladeira. Deixar meia horinha lá. E depois eu volto pra finalizar ele. Nossa! A sujeira que eu estou fazendo. Meu Deus do céu! Pronto, gente. Não ficou certinho, certinho. Mas, ó... Deu pro gasto. Agora eu vou passar a fita. Vou escolher o lugar mais bonitinho pra passar a fita. Porque eu não sou besta nem nada. Gente, eu não tô conseguindo fazer o laço. Será que assim tá bom? Eu queria que ficasse assim, ó. Eu queria que ficasse desse jeito. Gente do céu, que prova pra fazer esse bolo. Meu, eu levei a tarde inteira pra fazer ele. Mas, gente, não acabou. Agora que o bolo tá feito, bora fazer as outras coisas. Gente, eu tava aqui, ó, fazendo um negócio. Já terminei. Ficou desse jeito. Ficou assim, uma bagunça. Porque eu fiz a forma, os brigadeiros muito grande, né? Pra forma. Mas tudo bem. Opa, nem tô mostrando. Mas tudo bem. É que as formas realmente ficaram pequenas, olha. Ou eu fiz espaço grande demais, ou eu faço pequena demais. Mas tudo bem, eu não vou gastar papel imprimindo de novo. Fiz a caixinha, ó. Eu coloquei um papel plástico aqui, né? Pra não ficar completamente aberto. Ela, o molde da caixinha não vem aberto assim. Eu que fiz aberto. E agora é só fechar e deixar na geladeira. Gente, deixa eu mostrar pra vocês as coisas que eu já tenho que eu fiz. Ó a caixa. Essa caixa é uma caixa pra bolo. E eu pintei ela de preta. Aí, o tema vai ser... Sério, né? Ninguém viu qual vai ser o tema. É porque é uma coisa que ele gosta. Então, eu decidi fazer. Aliás... Aliás, gente. Eu tomei de inspiração essa foto aqui. Que vai estar aparecendo pra vocês. Eu peguei nesse Insta que vai estar aparecendo pra vocês. Eu achei muito diferente. E aí eu falei, mano, vou fazer igual. Só que como ele gosta muito do Homem de Ferro. Eu mudei o tema pro Homem de Ferro, mas a inspiração foi totalmente essa daqui. Bom dia, bom dia! Gente, hoje já é sábado. São 10h40 da manhã. Eu já me arrumei. Só não deu tempo de eu comer, mas eu já tô pronta. E agora a gente vai montar a caixa. Eu coloquei a caixa aqui. Já pedi até... As coxinhas já chegaram também. Fui super rápido. E agora eu vou montar e separar o que eu vou levar na mochila e o que eu vou levar dentro da caixa. Tá ficando assim, ó. O que aconteceu? Não coube todas as coxinhas aqui, ó. Tinha esquentado algumas. Aí como o meu pacote é menorzinho, eu vou abrir e aí vou colocar aquelas coxinhas aqui dentro. Ficou 7 coxinhas aqui e aí ficou umas 3 ali pra fora. Então eu vou juntar com a minha. E esse pacote é grande, eu vou jogar fora. Mas tá... Ai, que bonitinho. Gente, a caixa ficou desse jeito aqui. Eu consegui colocar. Eu achei que nem consegui. Ficou assim. Pronto, vamos fechar ela. E aí agora eu vou só... Eu tô atrasada já. Então eu vou arrumar todas as coisas que vão na mochila e já volto. Vou ter que achar um saco preto pra colocar essas coisas dentro. Porque eu vou de carro com ele. E aí, gente, eu vou de carro com ele. Eu não queria... Não, mano. Desculpa. Eu no ônibus com isso aqui sozinha e ia dar ruim. Então eu falei, vamos de carro. E aí eu chego lá e eu falo pra ele fechar o olho enquanto eu arrumo tudo. Então, tranquilo. E, gente, eu já tô atrasada, detalhe, tá? Então a gente deixa eu acabar de arrumar aqui. E é isso. E lá a gente se vê. Beijo. Cheguei aqui no parque. Ele tá ali, ó. Cadê? Não sei se dá pra vocês verem ele. Aqui, ó. Ele tá aqui. Eu expulsei ele. Agora eu vou colocar vocês aqui. Peraí. Agora eu vou montar as coisas aqui. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas tudo bem. Vamos lá. Gente, esse negócio não quer ficar, mano. Vamos? Só que tem que ficar de olho fechado. Vamos. Vai. Tá de olho fechado? Não. Não vai abrir, né? Então vamos. Vai. Se eu tropeçar... Não vai tropeçar, não. Se eu tropeçar, caiu. Tem um negocinho aí. Cuidado. Parou. Para. Calma aí. Abre ainda não. Ah! Ah, vai ficar assim mesmo. Pronto. Calma. Vai, pode abrir. Não, agora tu abre, né? É porque eu tentei grudar, mas não gruda em lugar nenhum esse negócio. Aí eu coloquei suco, coloquei tudo, mas não gruda. Ai! Ah, ninguém precisa de balão também. Para que tem balão em festa? Vai, amor. Ó, a hora da verdade. Faz um pedido. Não tem vela, mas tem o primeiro pedaço. Vai que... Quebrou. Ah, mas tá com uma cara muito boa. Ó, gente. É mesmo? Minha mãe falou que tá gostoso. E o primeiro pedaço vai pra quem? Pra mim. E o primeiro pedaço vai pra quem? Pra mim. E o primeiro pedaço vai pra quem? Pra você. Tomou uma torrada e recebeu o primeiro pedaço de bolo em meio a tantas opções. O lagarto tá indo embora. Ele vai te dar parabéns, mo. Tchau, lagarto. E foi. A gente vai jogar esse jogo. Eu não mostrei pra eles. Essas dois expõem. Qual o significado de intimidade? Conhecer, eu acho. Significado de intimidade? É. Intimidade vem do grego íntimos. Pronto. Que significa aquela marca de absorvente que tem no mercado. Ai, idiota. Vai. Mô, a formiguinha. Aqui, mô. Ela tá subindo. A formiguinha tá subindo. Cuidado, mô. Ela tá chegando aqui. Ela vai chegar aqui. Nossa, mô. Tô comendo. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei. De se inscrever aqui no canal. E de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. Tô fazendo o livro. Vai lá no canal dele, gente. Se inscreve. Ele não tá postando, mas ele vai postar. Ele vai gravar vídeo. Ele vai postar vídeo. Então vai lá e se inscreve. Deixa eu fazer uma chata do seu canal, mô. É isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.